Vamos lá pra matéria, cidade de Rio das Pedras, reclamação chegando pra nós ali do bairro Recanto dos Universitários. Dá uma olhada que a coisa tá ruim lá, hein gente? Pode soltar. Mais uma vez aqui no Recanto Universitário, aqui pertencente à cidade de Rio das Pedras, reclamação gravíssima, não é uma só, são várias. Mas antes de conversar aqui com o Dalberto, morador que vai conversar comigo, quero mostrar pra vocês uma coisa lamentável, uma situação lamentável. Esgoto a céu aberto. Pois é, esgoto a céu aberto, escorrendo pela rua, entrando aqui numa área verde, provavelmente atingindo aí manancial, poluindo, um crime ambiental, né? E infelizmente, olha isso. E não é de agora não, segundo os moradores aí, há muito tempo vazando esse esgoto aqui. Isso é um dos problemas, o cheiro é fortíssimo, gente. Os moradores não aguentam aqui. Aliás, dá uma olhada, é mato. A gente só vê mato, uma área abandonada, uma área descuidada, uma área esquecida pela administração. E isso revolta os moradores. Volto a dizer, olha o tanto de esgoto que tá escorrendo. Esgoto esse que vai descer aqui, a ribanceira, vai atingir a veia d'água e vai acabar no rio, né? Piracicamenim, rio Piracicaba, não se sabe. Mas esse esgoto segue, livre. Esgoto que escorre dia e noite, poluindo o meio ambiente. Lamentável ver essa situação na cidade de Rio das Pedras. Vou conversar agora aqui com o morador. Como é que vocês convivem com uma situação dessa aqui? Pois é, nós estamos abandonados. Agora, cobrar, cobra bem. Vocês estão pagando IPTU? Opa! E caro, viu? E caro. É mais caro que Piracicaba. Com o IPTU. Mas vocês estão pagando IPTU com esse matagal crescendo, sem calçada, sem nada, é isso? Pois é, nós não temos correio, a gente não tem cabo pra nada, os cabos que tem de internet, nós puxamos. Tudo aqui foi feito por nós, tudo, tudo. A prefeitura só entrou com o IPTU. Bom, vocês estão pagando IPTU, como você falou, não é barato, é um IPTU relativamente caro até pros moradores. Mas a prefeitura não vem aqui resolver esse vazamento de esgoto, esse matagal? Vocês já acionaram a prefeitura? Ah, quantas vezes? Não vem. Simplesmente está tudo certo. A gente não tem policiamento. Quando tem alguma coisa, a gente liga, o policiamento vem quando quer os terrenos aqui, que o pessoal tem terreno aqui, compraram os terrenos, não cuidam dos terrenos. A prefeitura também não toma conhecimento de quem tem terreno e não cuida. Quantas vezes eu precisei apagar o fogo pra não pegar fogo na minha chácara? Então é isso aí. Infelizmente, está difícil. Está difícil. Deixa eu perguntar, esse mato aqui, olha a altura do mato. Isso aqui não é de agora. Isso aqui não é de agora. Isso aqui faz tempo que está assim. Pra você ter uma ideia, frente da minha chácara, quem cuida sou eu. Você que vai cortar o mato por medo. Eu que corto. Com medo, né? É, lá está lá. Eu que corto o mato. Se quiser ter uma coisa limpa. Senão fica... Tanto é que eu corto a frente da minha chácara, eu corto. Logo em seguida, é um mato mais alto que esse. Infelizmente. Esse vazamento de esgoto aqui, que a gente vê esse vazamento, um fluxo intenso de esgoto vazando e indo aí, beira a estrada, né? Aqui a rodovia do Açúcar, beira lateral, vai embora. Isso aí vai pro Rio Pirescá, vai pro Rio Pirescá-Mirim. Isso aí vai poluir o meio ambiente. Há quanto tempo está esse vazamento aqui? Há muitos anos. Muitos anos. Quando não tinha asfalto, era pior ainda. Tinha um buraco aí. Não passava nem carro. Muitos anos. Agora que com o asfalto que nós fizemos, bem entendido. Não foi a prefeitura que pagou, não. Quem está pagando é nós. Aí, ó. Está aí o resultado. Esgoto foi feito por nós. A luz foi puxada por nós. Tudo. Água, esgoto, tudo. Só vem com a cobrança. Infelizmente. Recanto universitário é essa situação de um bairro pertencente a cidade de Rio das Pedras. Lamentável que a gente vê aqui, como o Eduardo está falando. Aliás, todos os moradores aqui estão comentando. Falta de segurança. Esgoto a céu aberto. Mato crescendo pra todo lado. Manutenção, limpeza não se vê há muito tempo, segundo o morador. É essa situação de um bairro recanto universitário que pertence à cidade de Rio das Pedras. Agora, o que os moradores aqui estão cobrando é uma atitude de parte do governo. Afinal de contas, o IPTU está sendo pago. E bem pago. Por que que o governo local, por que que a prefeitura municipal da cidade de Rio das Pedras não toma uma atitude? Não vem resolver tudo isso daqui? Quer dizer, vocês vão ver ninguém da prefeitura passando aqui? Ninguém veio conversar com vocês? Vamos limpar mês que vem? Nada, nada. Dê os terrenos que eram pra ser limpos, o pessoal não limpa e eles também não cuidam pra eles cuidarem. Terreno particular que devia ter uma cobrança aí, né? Porque, inclusive, nós estamos correndo risco de pegar... quase pegou fogo na minha chaca. A última vez que o cara tocou fogo lá, pegou fogo no fundo da minha chaca, na lateral, perdemos árvores frutíferas. Então tá assim, a gente tá bem largado. Agora aqui a gente não sabe se é a área verde, se é a área do DR, a gente não sabe nada. Alguém tem que tomar providência. Eles não vão querer que a gente faça o serviço deles, né? Aí já até meia demais, né? Vamos cobrar, vamos cobrar a Prefeitura de Rio das Pedras a respeito disso daqui, o quanto hoje a gente vai cobrar pra ser dada a solução aqui. Vazamento de esgoto, mato alto, falta de segurança, limpeza das ruas, tudo isso a dever. Tudo isso a Prefeitura está devendo aqui pro bairro Recanto Universitário. A gente vai cobrar a Prefeitura e aguardar a resposta, e mais do que a resposta, a solução para os moradores, afinal de contas, é questão de saúde pública, esgoto vazando. Mato, questão de saúde pública. Estamos indo na época da dengue, né? Tudo aqui sendo, essa questão do esgoto vazando pra todo lado. Então tudo isso, tudo isso é muito perigoso. Aliás, animais peçonhentos também, como cobra, escorpião, tudo isso, aqui os moradores são obrigados a conviver. Então a gente vai cobrar a Prefeitura pra fazer essa limpeza, essa manutenção, que tem que ser feita aqui no bairro Recanto Universitário. É, gente, tá vendo alguma coisa que tá ruim lá? Coisa não tá legal não, hein? Recanto Universitário, a gente tem um playlist só do Recanto Universitário. Tem uns oito ou nove vídeos que nós fizemos lá do Recanto. Muitos problemas. Muitos problemas, né? Precisa resolver isso aí, né, gente? Precisa resolver isso daí. Maria, você encaminhou, né? Encaminhamos, né? Estamos aguardando a resposta da Prefeitura, saber como é que fica essas questões. São várias questões que os moradores têm toda razão, né? Eles pagam os impostos, como todos os outros cidadãos de Rio das Pedras. E merecem ter condições. Eles têm direito de ter as condições, como todos os outros moradores. Tá certinho. Matéria destacou bem aí, né? Tá certinho. Tchau.